E aí, censuradas! Eu já vou começar pedindo pra vocês deixarem o like porque o tema de hoje é algo que vocês têm pedido muito esse ano que são lançamentos lésbicos de 2019. Então fica comigo até o final pra vocês não perderem nada que já já eu vou contar onde assistir todas as indicações, tá bom? A minha primeira dica acabou de estrear nos cinemas e se chama A Favorita. Se trata de um filme de época que se passa na Inglaterra do século XVIII e mostra um triângulo amoroso lésbico entre a rainha, uma duquesa e uma criada. A duquesa já começa exercendo uma grande influência na corte sendo confidente, conselheira e amante secreta da rainha. Mas a treta mesmo vai começar quando esse posto privilegiado dela é ameaçado pela chegada de Abigail, uma nova criada que vai se tornando queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes essa oportunidade. Então as duas vão começar a brigar e fazer de tudo pela atenção da rainha. Sempre com muita malandragem e com vários truques pra se dar bem. Assim a gente vai percebendo como os relacionamentos íntimos vão afetar a monarquia britânica em geral, influenciando até mesmo no destino da guerra. A favorita recebeu 10 indicações ao Oscar e a atriz principal ganhou um globo de ouro pela sua atuação no filme. Lembrando que ele está disponível agora nos cinemas, então corre lá, procura a sala de cinema mais próxima de você porque vale muito a pena, gente. O diretor fez várias filmagens diferentes e eu tenho certeza que vocês amam essas atrizes. A próxima dica também é de um filme que lançou agora em janeiro nos cinemas. Ele se chama Lizzie e é um thriller psicológico baseado na história real de um dos assassinatos mais brutais dos Estados Unidos. Então já deu pra ver que a vibe do filme é bem tensa, né? O suspense indie explora os eventos que levaram ao lendário assassinato da família Borden pela filha Lizzie Borden. A trama se concentra no relacionamento entre Lizzie e Bridget, que é uma das empregadas da casa de sua família. E às poucos elas foram se tornando cúmplices e amantes. A Lizzie, apesar de ser uma mulher considerada ousada pra época por conta das suas atitudes e pensamentos, ela vivia numa realidade super claustrofóbica porque o pai dela era super rígido e dominador. Então ela se sentia super mal, menosprezada e queria liberdade, né? E essa situação toda foi criando vários afritos entre a Lizzie e o pai dela até que um dia essa história teve um desfecho trágico. O caso real se tornou o primeiro julgamento midiático nos Estados Unidos e até hoje não se chegou a um veredito. Então tem várias teorias sobre o que aconteceu, quem realmente matou, se foi mesmo a Lizzie, como que ela fez isso. E isso deu asas pra criarem várias histórias. Então tem muitos filmes sobre isso, séries, até mesmo músicas. Infelizmente eu acho que ele não tá mais nos cinemas. Talvez, se vocês derem uma olhadinha, vocês encontrem em alguma seção, mas eu acho que já saíram todas. Então agora é só a gente esperando pra assistir em casa mesmo. Agora chegou a hora de falar de uma novela que vários inscritos estão me pedindo por aqui, pelo Instagram, por todo canto. Ela se chama Amar a Muerte. Ela estreou no México nos 45 do segundo tempo de 2018. Então assim, a maioria dos episódios vão estar estreando agora em 19. Ela tá rolando, tá passando na TV, tem na internet. Então dá tempo de vocês acompanharem ainda, tá bom? O chefe lésbico tão amado se chama Juliantina, que é formado por Juliana e Valentina. As garotas se conheceram quando elas se viram na rua. A Juliana viu a Valentina brigando com o namorado. E aí depois disso a Valentina ficou super mal. E a Juliana, que já tinha despertado algum interesse pela Valentina, resolve ir lá consolar a garota. E aí rapidamente, nesse mesmo dia, elas acabam criando uma ligação super legal que vai crescendo cada vez mais. Mas esse casal, gente, não merece a nossa atenção só porque ele é fofo, bonitinho, porque acabou de acontecer, é um romance novo. Não. Ele é muito mais importante do que isso. E o motivo dele estar fazendo tanto sucesso nas redes sociais, na mídia, é porque esse casal, Juliantina, ele foi responsável por exibir a primeira cena de sexo lésbico em uma novela mexicana. E isso é um grande marco pra gente. Bom, agora pra quem ficou interessado, eu vou contar um pouquinho sobre a história da novela. Bem rapidinho, só pra vocês verem se querem realmente assistir. Pra começar, Amar a Muerte é baseada em uma novela colombiana, que se chama El cuerpo enreno. A história dela é bem doida. É o seguinte, três homens desconhecidos, eles não têm nada a ver um com o outro, e eles têm uma coisa só em comum, que é o dia da sua morte. Não só o dia, mas também o horário exato. Então, na mesma hora, os três, em locais diferentes, morrem. E aí, acontece uma coisa muito doida. Eles acabam, as almas deles acabam trocando de corpos. Um fica no corpo do outro. Eles vão voltar à vida e vai dar a maior confusão. Óbvio, né? Não tinha como isso passar tranquilamente. Eles vão voltar à vida e aí não vão entender nada. E vão estar no corpo de outra pessoa, mas querem viver a vida deles. E eles vão vendo as pessoas que eles amavam, quando estavam vivos antes, seguindo em frente, ou falando coisas do passado que eles não sabiam. Eu sei que vai dar maior confusão, vai dar maior treta. Uma dessas almas acaba ficando perdida. Ó, gente, é muita loucura. E quem quiser assistir, ele tá passando atualmente no canal mexicano Las Estrejas, mas também vai estar em um link que eu vou deixar aqui embaixo, que é do site oficial da novela. Então, eles colocam alguns capítulos lá. Então é só vocês clicarem e vão estar lá no site, tá bom? Claro que o vídeo de hoje tinha que ter um bônus, né? Afinal, um vídeo desses com esse tema não podia acabar por aqui. Bom, quem lembra de um reality show bissexual que eu falei alguns vídeos atrás? Quem não souber do que eu tô falando, é só clicar aqui no card que vai estar lá tudo explicadinho. Ele se chama The Be Life e eu tô com notícia muito legal pra vocês. É que agora vai ser muito mais fácil assistir, porque ele acabou de entrar no ar na televisão aqui do Brasil. Então é só vocês irem no canal eInfotainment que ele tá passando toda segunda-feira. Então, na segunda-feira, dia 21 agora, teve o primeiro episódio e na próxima segunda-feira vai ter mais dois episódios. Depois, na outra segunda-feira, acho que tem mais dois episódios. Só que assim, os horários são meio loucos ainda. Então, vão lá no site, eu vou deixar aqui na descrição. Vocês vão lá no site e olham a programação direitinho. É só vocês clicarem nas segundas-feiras e vocês vão ver a programação de cada segunda específica pra não perder nenhum episódio, tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora que vocês estão antenadas nas novidades sapatão do ano, manda esse vídeo, compartilha com as suas amigas pra elas também não ficarem de fora, né? E também, se você ainda não deixou o like, deixa aí e deixa um comentário pra mim aqui embaixo se vocês sabem de mais algum lançamento de 2019, se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Pra eu saber que vocês querem que eu traga mais vídeos dessa forma. E também não se esquece de se inscrever no canal, né? Porque senão eu vou trazer outro vídeo e vocês não vão saber. Foi isso, um beijo e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho